Olá, estamos começando a gravação de mais um programa Código de Honra, um programa em parceria com o Instituto de Advogados de São Paulo e o Tribunal de Justiça de São Paulo. Hoje estamos tratando da questão do boi gordo e agora uma entrevista com o doutor Eroni de Santos, que é membro do Ministério Público desde 1990, promotor de justiça exercendo o cargo de sétimo promotor de justiça de falências da capital desde 1996, palestrante nacional e internacional sobre direito falimentar e transnacional, liquidações extrajudiciais de instituições financeiras e fraude transnacional, que vai falar sobre a falência do boi gordo. Obrigada doutor Eroni, por aceitar nosso convite, é um prazer recebê-lo aqui. O senhor poderia fazer um breve panorama do que aconteceu com a boi gordo? Claro, mas primeiro é um prazer para mim estar aqui falando para vocês, um pouquinho de um caso prático do nosso trabalho e com certeza a falência da boi gordo é um dos casos mais emblemáticos dos quais eu já trabalhei, dada a complexidade do problema, o tamanho da fraude que foi praticada nessa falência e todo o trabalho desenvolvido mesclando lei velha, lei nova, falência internacional, transnacional. 30 mil credores. 30 mil credores, enfim, é um caso que realmente tem história para contar. E qual foi a contribuição do Ministério Público e da promotoria da justiça no caso do processo da boi gordo especificamente? Olha, eu acho que dentre as atividades do Ministério Público está a principal é buscar a melhor forma possível de obter um resultado positivo no processo de falência. Quando eu falo resultado positivo, eu vou ser muito claro e direto. É amealhar recursos para pagar credores. Sim. E que são muitos, a gente precisa até lembrar um pouco da história anterior, né? Como é que se chegou num volume tão grande assim de credores, porque na ocasião foi feito um grande marketing dentro de novela até, então as pessoas acabaram comprando os papéis. Professor Porto, só falar um pouquinho mais a respeito disso antes da gente entrar na... Claro, é legal para contextualizar, porque essa é uma fraude já muito antiga, chamada esquema Ponzi, que nada mais é do que a pirâmide financeira. São o tipo de estratégia que é criada, vira e mexe, a gente tem novas historinhas em torno disso, mas a fraude em si, ela é muito simples. Você promete um rendimento, uma remuneração pelo investimento, acima de qualquer outro ativo financeiro ou aplicação que exista no mercado. Isso atrai as pessoas, porque quem quer ganhar um pouquinho mais... Claro, e nesse caso era em torno de 4% ao mês, não é isso? Isso, exatamente. Então dava assim, a promessa de remuneração era em 18 meses um percentual de 42% de remuneração do capital investido. Era muito dinheiro, nada, nada no mercado pagava ou paga isso até hoje. E o esquema era assim, ele só funciona com um volume muito grande de pessoas. Por quê? À medida que você vai tendo novos investimentos nesse esquema, você consegue pagar aquelas pessoas que entraram primeiro no negócio, e aí você vai girando como se fosse uma bicicleta, uma roda de bicicleta. Só que chega um momento em que a base da pirâmide é tão grande que não há recursos suficientes para pagar todo mundo. No caso da Boa e Gordo, a base da pirâmide, se você visualizar isso, pensar numa pirâmide mesmo, você vai ver que na base nós tínhamos algo em torno de 30 mil pessoas que investiram. 30 mil pessoas. 30 mil pessoas que investiram nesse negócio. Então era simplesmente impossível de se pagar todo mundo. Tanto que é uma falência que um passivo de 4 bilhões de reais. Hoje, só a instituição financeira, grandes construtoras é que quando quebram tem um passivo tão relevante assim. 4 bilhões de reais. 4 bilhões de reais. Como o passivo da Boa e Gordo. E a gente, quando olha para esse processo, e é preciso lembrar que ele tramita sobre o rito da lei velha de falência. da lei de 1945. Mas, quando veio a falência da Boa e Gordo, nós olhamos para aquele processo e já havia uma discussão muito efetiva no Congresso Nacional de aprovação de um projeto de lei que hoje é a lei aplicada, a lei de falências, a lei 11.101. Que foi de um ano depois da decretação dessa falência, mais ou menos. Mais ou menos. E aí, o que a gente achou interessante? Como isso já estava sendo discutido e algumas medidas que foram incorporadas na lei nova eram realmente importantes em termos de dar celeridade ao processo de falência, nós optamos por aplicar uma lei projetada, veja, a lei nem existia ainda, uma lei projetada a aplicar alguns princípios que pudessem atender melhor a efetividade do processo, a celeridade do processo. E começamos a trabalhar desta forma. Então, a primeira grande providência foi em relação ao quadro geral de credores. Já no início, nós tivemos a cautela de consultar os credores a respeito da aplicação da lei projetada. Como que você, se você falar, como que você fez isso com 30 mil credores? Pois é. Não foram com 30 mil. Mas esses credores, muitos deles, algo em torno de 50% desses credores, se congregaram em associações. Então, foi um trabalho já engendrado do Ministério Público com o síndico da falência? Isso. E os credores, eles já se organizaram quando viram que eles iam ter um prejuízo enorme, talvez com a possibilidade de perder 100% do que foi investido, eles se uniram em associações. Então, isso facilitou muito porque reduziu o número de interlocutores. Nós conversávamos com os advogados e eles entenderam que isso era importante, aplicar a lei nova. Então, funcionou como se fosse hoje um comitê de credores. E a primeira grande medida foi isso. Então, algo em torno de 20 mil credores tiveram seus créditos reconhecidos sem questionamento no processo. Isso significa que são 20 mil pequenos processos, que são os incidentes de habilitação de crédito, que não vieram a juízo. Já vieram consolidados. Esse foi um grande avanço. Para a celeridade. Para a celeridade. Para o acordo. Outra questão extremamente relevante de aplicação da lei projetada, foi a realização antecipada dos ativos. Quer dizer, vendemos os bens da massa falida antes mesmo de ter publicado o quadro geral de credores. Na vigência da lei antiga, era o inverso. Era preciso ter o quadro de credores publicado para daí, então, se iniciar a venda desses ativos. Na Boi Gordo, nós invertemos essa lógica, aplicando, aí então, a lei projetada. E isso também deu um resultado muito positivo. Então, vendeu-se parte dos ativos e já foi dado como garantia para que... É, já fomos realizando. Porque, veja, eram muitas fazendas, propriedades rurais espalhadas pelo Brasil. Contratos, todas arrendadas. A sua grande maioria arrendada. Quantas fazendas, mais ou menos? Olha, se a gente contar a divisão da grande fazenda que nós fizemos, algo em torno de 40 a 45 fazendas, por aí. Então, é muita propriedade para ser vendida. Muita, é. E é muito trabalho a ser realizado. Porque não é simples você vender uma propriedade rural. Ela requer todo um tratamento diferente do que se você estivesse vendendo uma sala comercial em São Paulo, por exemplo. Claro. Então... E qual foi a estratégia de venda utilizada? Olha, primeiro a gente vai aprendendo com os erros. Nós começamos vendendo, oferecendo essas propriedades à venda, da forma clássica que nós conhecemos de venda de leilões judiciais. O leiloeiro pegava, anunciava essa propriedade em jornais de grande circulação, fazia um mail list, uma mala direta e tal. E o que nós percebemos é que, nos leilões, não comparecia ninguém interessado em comprar. E quando comparecia, era o mesmo, era o arrendatário que ia lá para ver se ia ser vendido ou não. Isso me incomodou um pouco. Na verdade, me incomodou muito. Porque eu olhava para um ativo extremamente valioso e relevante e, do outro lado, eu não via ninguém interessado em comprar. E aí, eu comecei a fazer algumas pesquisas e descobri no segmento do agronegócio, uma rede de televisão que trabalhava justamente com leilões. Leilão de gado, leilão de insumos... De cavalos, hein? Exatamente. E aí, eu achei, bom, esse pessoal consegue chegar no empresário do agronegócio. No agricultor, no pecuarista. Ele consegue, porque esse é o público-alvo dele. E aí, eu convidei a diretoria desta rede de televisão para uma conversa. Eles vieram, me atenderam. É a TV Rural? Não, não, não. Chama Sistema Brasileiro do Agronegócio. Ah, certo. Mais específico ainda. É. Sistema Brasileiro do Agronegócio, eles são focados em leilão, né? Transmitido por uma rede de TV, que é deles. E eu convidei e conversei com eles. Falei assim, olha, eu queria entender por que eu não consigo vender. E foi interessante essa conversa, porque a primeira coisa que eles me disseram foi a seguinte, olha, o produtor rural, o pecuarista, ele é uma pessoa muito conservadora. conservadora, por natureza. E ele tem receio de comprar um bem num leilão judicial e ter eventualmente algum problema para consolidar a posse, a propriedade daquele bem que ele comprou, etc. Quer dizer, não havia uma transparência que gerasse confiança? Na verdade, acho que era mais falta de conhecimento. Também. E aí, eles me disseram o seguinte, mas é possível vender, só que eu preciso entender como que é isso. Falei assim, olha, não existe forma mais segura de comprar um bem do que numa massa falida, porque ela vai livre de qualquer ônus, sem encargos tributários, etc. Expliquei. E tudo já foi analisado, pago, acertado até aquele momento. Até aquele momento. E aí, eles falaram assim, mas então, doutor, a gente tem que fazer um trabalho, primeiro, de esclarecimento para o nosso público, porque o nosso público não tem essa informação. E aí, no segundo momento, nós vamos mostrar a propriedade. Como elas estão espalhadas no Brasil inteiro, eles vão até a propriedade, filmam, entrevistam, vê a região, vê como que é a logística de malha viária, se tem entreposto, enfim, qual que é a vocação. Então, eles olham tudo e me passaram toda uma lista de tudo que era necessário e que o público-alvo teria interesse e precisaria saber previamente para poder entrar numa compra como essa. Quando a gente fala comprar uma fazenda, a gente está falando de comprar uma fazenda por 20 milhões de reais, 30 milhões, até 80 milhões nós vendemos numa propriedade rural. Então, é muito dinheiro envolvido. Então, essas pessoas precisam ter o maior número de informações possível. E aí, com isso, nós entramos, eu conversei com o juiz, eu conversei com o administrador judicial e falamos, olha, nós temos que mudar a nossa forma de trabalhar aqui para ter esse resultado. E aí, o juiz entendeu isso perfeitamente, né? Acho que houve uma sintonia entre o Ministério Público, o síndico, o Poder Judiciário, os credores e aí nós começamos a discutir essa questão de uma forma mais moderna para realizar esse ativo. Nós já já continuamos com isso e você vai nos explicar melhor como é essa forma moderna e como é que ela funcionou. Preciso chamar um breve intervalo, nós já voltamos. Voltamos com o programa Código de Honra, falando agora com o Dr. Eronides a respeito da boi gordo e da comunicação moderna que foi feita nesse processo com os credores, com massa falida, com tudo, para que tivesse um resultado surpreendente que nós vamos tratar dele daqui a pouco. A palavra é sua. Tá. Então, veja, antes de eu falar um pouquinho da estratégia que foi adotada, eu já até comecei a alinhavar, eu queria dizer o seguinte, que esse contato com os credores foi extremamente irrelevante. porque é preciso contextualizar isso para a gente entender qual a razão do sucesso, tá? Num leilão judicial, o que eu vou falar não é novidade para ninguém, todo mundo que compra em leilão judicial espera o melhor momento para comprar. E o melhor momento não é a primeira praça. Às vezes é a segunda, a terceira, e vai esperando aquele bem e depreciando o valor, depreciando para poder comprar bem barato. Na bacia das almas. Na bacia das almas. E eu queria fugir disso, fugir desta especulação negativa, tá? E aí o que nós fizemos? Nós conversamos, chamamos os credores numa reunião, chamamos consultores e fizemos um estudo sobre a possibilidade de os credores adjudicarem esses bens ao invés de nós os vendermos. E qual a razão disso? A razão disso é simples, porque a lei diz o seguinte, a adjudicação, o ato de você pegar o patrimônio como forma de pagamento, ela se dá pelo valor da avaliação. Tudo bem? Então se estabelece um piso para a aquisição desse bem, que é o valor na forma da adjudicação. Isso foi uma coisa muito bem conversada e estudada com os credores, e o síndico, o Ministério Público, e isso foi algo que foi formalizado nos autos. Olha, caso o bem não seja vendido, no mínimo pelo valor da avaliação, os credores vão adjudicar, vão pegar esse bem por esse valor. Isso eliminou, isso eliminou numa fase muito crítica do processo, a especulação negativa. Então o primeiro ponto foi isso, estabelecemos um piso. Não vamos vender abaixo do valor da avaliação. E a questão do deságio para trazer interesse? Então, aí, veja, mas aí nós estamos falando das propriedades as mais valiosas. Aquelas que nós sabíamos que havia interesse, havia muita gente interessada em comprar, mas também havia muita gente interessada em esperar que o preço caísse. Então nós dissemos, ó, essas propriedades, nós não vamos vender mais barato do que o valor da avaliação. Quem quiser comprar, vai ter que pagar esse valor. Primeiro ponto. Segundo ponto. Montamos uma equipe técnica, e aí vem a parte moderna, para trabalhar a informação daquela propriedade, para a gente obter o maior número de interessados. Como que nós fizemos isso? A primeira coisa foi reconhecer que uma propriedade rural, ela na verdade é como se fosse um parque industrial. Ela tem um potencial de produção, de geração de riquezas muito grande. Então eu não estou vendendo uma terra nua, improdutiva. Eu estou vendendo uma terra, uma propriedade. Com uma vocação. Com uma vocação para gerar tanto de riqueza. Seja com a soja, com o milho, ou criando gado para engorda, para corta, etc. E, no mais das vezes, já implantado isso também. Muitas vezes já funcionando. Então nós fizemos todo um estudo nesse sentido. Analisamos o nível pluviométrico, declividade da área, qual era a vocação daquela área. Fizemos um book, um livro contendo tudo isso. Agregamos a rede de televisão para fazer a divulgação em massa. Fizemos um trabalho de informação a respeito de como funciona um leilão e da segurança jurídica disso. Todos os envolvidos falaram. Eu falei, o Ministério Público, o síndico, o juiz, leiloeiro. Todo mundo deu entrevistas e participamos de programas explicando como funcionava. E aí fizemos um grande teste. Fomos para o leilão. O leilão nós fizemos na forma presencial e também online. E aí foi um sucesso, porque aí você desmistificou, tirou aquela imagem negativa de comprar um bem em asta pública. Mostramos a preciosidade do bem que estava sendo vendido e chegamos no público-alvo. Quando você junta todas essas receitas, e ainda fizemos uma coisa a mais, por sugestão do leiloeiro. Fizemos visitas nos centros de agronegócio do país inteiro. Mato Grosso, Paraná. Fizemos um giro aqui em São Paulo e fomos, toda a equipe técnica, chamávamos, convidávamos os fazendeiros da região. Íamos lá e cada um explicava pessoalmente, depois tirava dúvidas pessoalmente, qual era o trabalho e qual era a vantagem desse leilão. E você foi no seu cargo de promotor, acompanhando. E aí nós fizemos esse trabalho todo e aí o resultado foi esse. Nós conseguimos... Total transparência. Sim, sim. O leilão transmitido ao vivo. Então isso deu um resultado muito bom. Algumas propriedades, para ser fiel à história, nós vendemos abaixo do valor da avaliação. Mas aí já eram propriedades que não tinham a mesma vocação, ou porque traziam algum problema, ou porque tinha limitação na área a ser explorada. E aí, ou porque tivemos alguns episódios de invasão dessas propriedades, que aí realmente o preço acaba sendo aquém do esperado. Mas posso dizer que isso foi algo em torno de 10, não chega a 20% do volume total de vendas. O resto nós vendemos ou pelo valor da avaliação, ou acima. E montaram uma equipe também de segurança, tudo ali, para que não houvesse... Quando eu falo, quando a gente garante segurança jurídica, ela não é só no papel, ela é uma segurança de fato. Quem comprou, tem o direito de tomar posse da propriedade. E a posse aconteceu... Naturalmente. Naturalmente e na sequência, muito rápido também. Muito rapidamente. Então assim, a gente tomou todas as cautelas para que isso fosse um case de sucesso. E é por isso que está sendo divulgado agora com um grande case de sucesso. Exatamente. Primeiros desse... Mas são alguns anos de trabalho. Ah, imagino. É, não é assim. Quantos anos de trabalho nisso? Olha, acho que estruturar e vender há uns dois anos e meio, mais ou menos, né? E assim, inúmeras reuniões técnicas, inúmeras. Tivemos reuniões, por exemplo, no Mato Grosso, na Secretaria do Meio Ambiente, pelo menos umas duas reuniões com toda a equipe da Secretaria do Meio Ambiente local, para explicar e para entender o que nós poderíamos fazer de modo a respeitar o Código Florestal, por exemplo. Que é uma questão importantíssima também. Muito relevante, né? E eu sempre deixei muito claro para todo mundo, foi assim, olha, eu enquanto membro do Ministério Público, não posso concordar com uma venda de uma área rural que não respeite a legislação ambiental, por exemplo. E como é que isso acabou se resolvendo na prática, em locais de mata fechada? Ué, nós fizemos, foi feito todo um estudo técnico de forma a deixar essas propriedades economicamente viáveis, respeitando a legislação ambiental, né? Não é uma equação simples, mas é uma forma, foi o caminho encontrado. Porque também quem comprou não quer ter problema ambiental, né? A massa falida não pode ter um passivo ambiental. Então nós conseguimos conciliar tudo. Você viu que não é fácil, mas se fosse fácil eu não tinha graça, né? É verdade. E qual o cuidado com a localização dos ativos que foram desviados da massa falida? Tá. Esse é um outro problema envolvendo essa falência. Desde o começo a gente sabia, né, de olhar para o processo, que aonde foi parar esse dinheirama, essa dinheirama toda? Cadê os ativos dessa massa? Como que a massa tem um passivo de 4 bilhões e tem um ativo de 500 milhões? E começamos a fazer uma investigação interna. Os indícios nos levavam para a remessa desse dinheiro para o exterior, através de operações financeiras. E aí contratamos um escritório especializado em fazer rastreamento internacional, localizar ativos. E hoje está tudo muito facilitado? É, não é tão fácil assim, né? A gente não é tão fácil quanto se propaga. Mas nós tivemos muita cautela de fazer esse trabalho, porque nós nos valemos de um instituto chamado Falência Transnacional, da qual o Brasil não é signatário ainda. E com base nesse instituto, que ele é mais ou menos como se eu espelhasse a falência brasileira, por exemplo, nos tribunais americanos. E o tribunal norte-americano disse o seguinte, olha, eu reconheço a falência brasileira como se fosse uma falência aqui em território norte-americano. E aí nós pudemos... Que interessante. Aí nós pudemos utilizar toda a ferramenta legal do sistema jurídico norte-americano para localizar ativos. Isso foi fundamental para que nós conseguíssemos quebras de sigilo societário, quebra de sigilo bancário. E aí fazer aquilo que o Sérgio Moro costuma dizer, que é seguir a trilha do dinheiro. Aonde é que ele foi parar? Localizamos as empresas e, coincidentemente, essas empresas fizeram um aporte de recursos aqui no Brasil, utilizando de empresas fantasmas, pessoas inexistentes, laranjas, etc. E montaram um patrimônio bilionário aqui no Brasil. Só que nós conseguimos fazer todo o caminho... Esse rastreamento todo. Esse rastreamento e chegamos neles aqui e localizamos os bens. Coletamos toda a prova. É preciso que se diga que toda a prova que foi produzida neste trabalho foi produzida dentro do devido processo legal. Algumas em sigilo. Mas no momento em que nós tomamos as medidas judiciais para reaver esses bens, foi colocado tudo sob o contraditório, o direito de defesa, enfim. E isso já chegou nos tribunais. O nosso Tribunal de Justiça, aliás, estamos na Casa da Justiça, ela referendou todo o nosso trabalho, porque efetivamente nós o fizemos dentro da lei. E com isso nós estamos amealhando mais uma porção muito relevante de ativos, algo em torno de 300 a 400 milhões de reais, que vão integrar o patrimônio da massa falida, para fazermos todo aquele trabalho novamente, de realizarmos, de vender, preparar, realizar, vender. E aí conseguir pagar um pouquinho mais os credores. Quer dizer que os credores estão em muito boas mãos, que a coisa está funcionando muito bem e o dinheiro está retornando. É o mínimo que a gente deve para a sociedade. É um trabalho importante da justiça. E eu acho assim, como um caso relevante, isso é uma coisa muito importante para convencer, por exemplo, o Congresso Nacional em aprovar uma lei que permita também que países, que outros países possam pedir o auxílio do Brasil em caso de falência transnacional. Eu escrevi um projeto de lei nesse sentido. Isso está no Congresso. E agora vamos aguardar aí o desenrolar, porque agora não está mais sob o nosso controle. Mas todo esse trabalho, veja, tudo isso, uma coisa vai gerando outra, boas práticas e boas atitudes. Isso acho que vai melhorando o sistema judiciário como um todo. Eronides, a gente está se aproximando do final do programa. É uma pena, porque eu queria agora mais detalhes a respeito desse seu projeto. Quem sabe a gente, numa próxima oportunidade, possa falar sobre isso. Quero agradecer muito a sua presença e perguntar se você tem alguma consideração final a fazer. Eu tenho, na verdade, eu vou usar 30 segundos para dizer isso para você. Por favor. Esse trabalho, lógico, trouxe um benefício muito importante para os credores da massa falida. É indiscutível. Mas cada propriedade desta que foi vendida, foi vendida para pessoas que tinham a intenção de explorá-la, e gerar emprego, e gerar riqueza, e trazer desenvolvimento para a região onde elas se situam. Então, o ganho da sociedade não é só um ganho em termos de segurança jurídica. A gente está trazendo também um benefício social e econômico muito grande com todas essas ações que foram feitas. E eu acho que é isso. Acho que o sentido de justiça é esse. Não é só a pacificação social, mas é gerar o bem-estar. E eu acho que a gente está conseguindo aqui com essa falência. Com certeza. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Eu quero agradecer a participação do Eronides, promotor de justiça, nesse caso específico da massa falida, do Boi Gordo. Uma entrevista muito interessante. E eu convido você, nosso telespectador, a poder participar com sugestões, com outros temas, ou com perguntas que queira fazer sobre esse nosso programa de hoje no código de honra, arroba iasp.org.br Aguardamos você. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho